Senhoras e senhores, Minecraft, mas tudo é confuso, cara, assim, tudo é muito louco, meio louco mesmo da cabeça, por quê? Porque o machado, a espada, a picareta, a enxada e a pá é totalmente maluco e diferente, vocês não estão entendendo. Bom, vou mostrar pra vocês como que funciona, estamos aqui no mundo do Minecraft, né, que eu amo esse jogo, cara, meu Deus, eu amo Minecraft, cara, Minecraft é muito bonitinho, eu gosto desse jogo, galera, deixa o like nesse vídeo, tá, é muito importante, eu sei que é chato ficar pedindo like, mas dá muito like que me anima, tá, me ajuda muito, e também, se você é novo aqui, se inscreve aqui, sai 4 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 4h e 7 da noite, bom, vamos que vamos pegar um pouco de madeira, porque a gente vai começar a craftar nossas ferramentas iniciais do Minecraft, tá, mano? Cara, vocês vão entender, tá, normalmente a gente faz isso aqui no Minecraft, né, a gente pega aqui madeira, né, e a gente crafta os itens, né, a gente crafta normalmente uma espada, a gente normalmente crafta uma picareta, né, a espada de primeira nem tanto, né, mas tudo bem, a gente crafta um machado e uma pá, tá, eu sei que não é todo mundo que crafta isso tudo de uma vez, Mas eu vou fazer isso, só que eu quero mostrar pra vocês essas paradas que tá acontecendo aqui no Minecraft, cara, que tá tudo muito confuso, a gente vem aqui e faz uma hole também, que é inchada, né, e fechou, tá, tudo de madeira, depois a gente vai fazendo upgrades, Bom, vamos vir aqui quebrar essa parada, só que tipo assim, ó, ó, vocês notaram uma coisa, né, o machado quebraria muito mais rápido a crafting table do que isso, né, tá, Ah, vamos ver a espada, pode ver, ó, quebrou a mesma coisa do jeito que o machado quebrou, né, vocês já viram que o machado não é o machado, né, bom, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pegar pedra pra gente fazer os itens e tudo mais, cara, tudo é muito confuso, galera, vai bugar somente, véi, é sério, calma aí, deixa eu vir aqui, ó, hum, boa, deixa eu vir aqui, ó, aqui, boa, hum, vamos minerar, beleza, ué, Hum, já temos outra coisa que vai bugar minha mente, literalmente, mano, isso não é uma picareta, sim, tá, isso também não é picareta, isso não é picareta, isso é picareta, a gente tá minerando pedra com a inchada, É, isso aí que vocês estão vendo mesmo, tá, bom, beleza, vamos que vamos, vamos vir aqui, vamos lá pra Simão já logo, na verdade, vamos pegar um pouquinho mais de pedra, que a gente já fica um pouco bom aqui, que a gente já consegue fazer as paradinhas e tudo mais, calma aí, vamos que vamos, Cara, agora tem que descobrir o que é o machado, tá ligado, porque não tá quebrando, véi, juro, não tá quebrando nem ferrando as paradas aqui, véi, calma, deixa eu vir aqui, mano, que negócio confuso que vai bugar a mente, véi, vai bugar muito a mente, mano, é sério, que coisa louca, deixa o like nesse vídeo, a gente tá minerando com a inchada, mas tudo bem, Bom, deixa eu vir pra cá, aqui a gente vê que tem bastante ferro, a gente pode aproveitar esses ferros aqui e a gente pode fazer um pouquinho de item, né, mano, a gente pode fazer as paradinhas aí, Bom, lembrando que a gente tem que minerar com a roll, então a gente tem que pegar os ferros desse jeito aqui, muito maluco, né, cara, muito maluco mesmo, esse jeito que a gente tá pegando ferro e tudo mais, Mas, o único jeito da gente minerar é com a inchada, tá, vamos que vamos, deixa eu ver como que vai ser as paradas aqui e tudo mais, deixa eu pegar aqui os ferros, mano, já vou pegar o suficiente pra fazer tudo de ferro, né, pra gente ter tudo, hum, equivalente aí de ferro, mano, bom, deixa eu fazer aqui então uma forneice, né, vamos vir aqui, aqui, boa, beleza, vamos deixar queimando aí, e vamos ver as coisas, vamos descobrir as paradas, tá, a espada não quebra, ó, não quebra rápido, ou tá quebrando? Ah, normal, né, ó, agora, olha a picareta, galera, a picareta é o machado, meu Deus, velho, meu Deus, mano, a nossa picareta é o machado, velho, olha que loucura, mano, que loucura, bom, deixa eu vir aqui e fazer um teste, calma, tem algum porco aqui, ó, Porco aqui, ó, ó, bati, né, ó, tá, a pá, pelo que eu sei, é a espada, hum, hum, né, pode ver que a pá tem mais ataque que a nossa espada, nossa espada tem um de ataque e a pá tem quatro de ataque, A pá é como se fosse uma espada aqui no Minecraft, galera, então isso já chega a ser também um pouco meio que confuso, mas, mano, bugamente, juro, eu não tô nem brincando, deixa eu vir aqui, ó, calma, deixa eu ir lá naquela caverna e pegar as paradas, mano, caraca, Ah, aqui eu perdi a caverna, não, não perdi não, tá aqui, pera aí, é pra tá aqui, ah, não, eu não perdi minha caverna, ai, droga, tá por aqui, pelo amor de Deus, tá aqui, GG, achei que tinha perdido a caverna, velho, nossa, que lerdo, mano, essa fornalha, meu Deus do céu, tá, vamos continuar pegando as paradas aqui, Que eu vou aproveitar também e esquentar um pouco de carne, galera, vocês viram então, mano, que a minha espada é a pá aqui no Minecraft, né, então é uma loucura isso aqui, velho, bom, a gente vem pra cá, fazer outra fornação, né, a gente coloca aqui carne, coloca um pouco de madeira, beleza, aqui a gente coloca um pouquinho de gás aqui, né, de combustível, e beleza, mano, vamos fazer agora tudo só que de ferro, tá, espada, a gente vem aqui e faz picareta, tá, Que loucura, cara, machado, né, a gente faz a rou, né, a gente vai fazer também a pá e pronto, mano, que loucura, a pá, mano, a pá tá dando 6 de dano, a espada 1, mas tudo bem, bora, deixa eu pegar as carnes aqui, boa, deixa eu comer, né, comer de boinha aqui, vamos pegar um pouco de carne, Vamos lá testar então, pessoal, a picareta, como eu falei pra vocês, é um machado, então a gente, ó, pode ver que quebra muito rápido, tanto é se a gente quebrar aqui, ó, com o machado não funciona, deixa eu ver o que o machado é, ah, o machado seria a rou, né, a enxada, ó, a gente consegue plantar as paradas com o machado, que loucura, e a picareta é o machado, isso aqui é a rou, é a espada, isso aqui é a picareta, e isso aqui é, ah, o que é isso? Calma aí É uma pá isso aqui? Não! Pera, eu me buguei, isso aqui é a pá, né, e isso aqui é a rou, a enxada, caraca, meu Deus, mano, eu me buguei, velho, ô, juro, eu buguei a minha mente jogando isso aqui no Minecraft, E eu não tô nem brincando, mano, a gente tem que andar assim, ó, assim, ó, ó, espada, é, picareta, machado, pá e rou, enxada, né, isso aqui, não, pera, nossa, tô bugando, juro, pera, isso aqui é a enxada, Isso aqui é a pá, isso aqui é o machado, isso aqui é a picareta, isso aqui é a espada, tá, beleza É assim que a gente tem que jogar esse Minecraft, mano, vamos matar essa vaca aqui pra vocês, ó, dois hits a gente mata, mano, que loucura, velho, eu juro, que loucura, mano, não tô nem brincando com vocês, mano Isso aqui buga muito a minha mente, bugou a minha mente, cara, juro, que que é isso, velho, que parada louca é essa, mano Ô, eu juro pra vocês, isso aqui me deu um bug mental de um jeito, vocês não tão entendendo, velho, um botinho aqui, ó, vou usar uma caminha caso eu precise A gente pega a picareta, que é o machado e quebra as paradas, mano, tô ficando louco, eu não tô brincando com vocês Ai, meu Deus do céu, tá, beleza, lembrando que a gente tem que focar nisso aqui, mano, vamos tentar encontrar algum mob, alguma coisa, acertar a gente em uma caverna E procurar algum mob pra, tipo, dar, eu ia falar espadada, mas, padada nele, né, uma padada nele, uma pá de jeito nesse mob Mano, que loucura, cara, que loucura o jeito que a gente tá jogando Minecraft Mano, e o mais interessante, que a gente tem que minerar com isso aqui, ó, ó, muito louco Nossa picareta não faz nada, porque a nossa picareta é um machado Ó, agora aqui, ó, que da hora, ó, ó, isso aqui é a pá, né, isso aqui é a pá, que deixa desse jeito o chão do Minecraft Olha que da hora, haha, muito louco, lembrando que os créditos estão na descrição, tá, muito massa, muito maluco mesmo Caraca, um pântano, velho, olha que bagulho louco Nossa, eu adoro pântano, velho, acho muito bonito, não é essas versões aqui, o pântano tá muito bonito mesmo Tá, deixa eu dar mais um rolê por aqui, eu queria muito encontrar uma caverna Eu vou tentar encontrar uma caverna aqui, cavando aqui, ó, sem rumo, sem direção Porque daí eu quero encontrar um mob, e com esse mob, literalmente, testar a minha pá Aqui um creeper Ó, um, ah, legal creeper, sai de sacanagem, né? Não, agora eu vou, que é bom Explode, boa Quer me dar uma ajuda? Ó, ó, a pá, a pázona Boa Calma Boa GG Que bagulho OP, velho Quer ver? Deixa eu fazer um teste Ó, o delay É o mesmo? Acho que é o mesmo, né? Não sei Eu ia falar, tipo, do delay, tá ligado? Mano, que bagulho OP, galera Juro pra vocês, mano Sério Tipo assim, é muito, é muito bugante a minha mente jogando isso aqui no Minecraft E eu não tô nem brincando com vocês, tá? Tô dando uma camada aqui Eita Até que boa Hum, tô aqui, ó Uns mob aqui Toma Boa Ah, que eu tô sem armadura, né? Tô achando que eu tô com armadura Por isso que eu tô tomando muito dano Peraí Boa Tampei a água Olha, temos ouro A gente pega ouro com a enxada Olha que legal Muito bacanildo, né? Muito maluquildo, né? Galera, amei, juro, mano Juro É a mais isso aqui, velho A gente minerar as paradas com as coisas que a gente nunca imaginou que é minerar, velho Nossa, tem bastante ouro por aqui Podia ter diamante, né? Eu ia ficar muito feliz, mano Se eu encontrar esse diamond aqui Eu não tô nem brincando Vou até fazer mais umas tochas Será que a gente consegue encontrar diamante? Cara Boa Pô, ia ser top, hein? Ah, aqui não tem Quase que eu fui trolladão Na verdade eu fui, né? Ia cair com tudo naquela caverna ali Que não tinha nada Boa Nossa, o creeper tá difícil de morrer no Minecraft Tá, deixa eu vir pra cá Ah, queria muito encontrar diamante, mano Que ódio Diamonds Diamonds Diamante Tamo numa camada boa aqui, velho Durante a gente não tá tendo sorte, realmente Deixa eu ver aqui, ó Vamos descer mais Queria muito encontrar, juro Aqui Caraca A gente pegou diamante com uma enxada, bro Na moral Eu sou muito bom pra achar diamante, mano Sério Eu sou muito bom Ou muito cagado Não sei Deixa eu vir aqui, ó E aí, mano A gente pode fazer os itens Essa aqui Seria a espada diamante Então é bom Porque a gente economiza um diamante Pra fazer a espada A gente também pode fazer Aqui A picareta, né Que a gente também economizaria diamante Muito bom, né A gente economiza diamante com isso aqui, cara Olha Muito louco, né, galera Pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, cara Na moral Deixa o like Se inscreve no canal Quatro vídeos por dia Onze da manhã Uma e meia Quatro horas Se sete horas da noite Não perca nenhum vídeo Me segue no Instagram Primeiro link da descrição aqui Segue eu lá Troca uma ideia comigo E é nóis, galera Tamo junto, cara Amei Esse Minecraft que buga a mente aqui Né, cara Realmente buga a mente mesmo E é nóis, véi Tamo junto Falou E foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau